A flor do bem querer É bem me quer, não me quer Se me quiser sou feliz Se não quiser bem me quer Corre menina, vai dizer a multidão Lampião vem na serra Como seus cangaceiros Eu apago o candeeiro Mas o que fazer de lampião É Jotibaião É Jotibaião É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão O meu sertão é dotado De poeta e cantador Que fazem da vida seus versos De rimas, de paz, de amor O meu sertão é dotado De poeta e cantador Que fazem da vida seus versos De um povo trabalhador É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão Este é o forró meu compé A flor do bem querer É bem me quer, mal me quer Se me quiser sou feliz Se não quiser bem me quer Corre menina Vai dizer a multidão Lampião vem na serra Com os seus cangaceiros Eu apago o candeeiro Mas o que fazer de Lampião É short, baião É short, baião É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão O meu sertão é dotado De poeta e cantador Que fazem da vida seus versos De rimas, de paz, de amor O meu sertão é dotado De poeta e cantador Que fazem da vida seus versos De povo trabalhador É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão É Carol Filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o seu charme Como sua mãe pra Gonzagão É Carol Filha de Carolina, toda sexta no salão